E já tá liberado pensar no estudiante, rapaziada. Quem quiser comentar aqui quanto vai ser o jogo, qual vai ser a escalação, tá 100% liberado porque é quartas de final de Libertadores, quatro jogos pro título, um jogo pra semifinal. Então não tem como não estar com a cabeça em La Plata. Mandar toda a sorte do mundo pros amigos que estão indo pra Argentina, que estão viajando pro jogo. A gente não vai ter essa possibilidade, vai acompanhar daqui mesmo, mas vai produzir muito, muito, muito conteúdo de qualidade. No dia do jogo vai ter live maior ainda do que a gente costuma fazer. Vários vídeos pra ir aquecendo toda essa expectativa pra um confronto que pode ser histórico, numa história quase centenária do clube Atlético Paranaense. E certamente um personagem muito importante pro Atlético alcançar esse objetivo e chegar até essa semifinal e quem sabe até a decisão, é o Vitor Roque. O Vitor Roque, tirando o Filipão, eu acho que ele é o grande personagem da temporada do Atlético. Talvez não seja o melhor jogador, talvez a gente tenha um Fernandinho, talvez a gente tenha um Teranjo por tudo que entregou na temporada, mas eu acho que o fato de ser uma negociação interna, o Atlético ter conseguido tirar de um time brasileiro, de um time que é administrado pelo Ronaldo Fenômeno, e todas as semelhanças que o Roque tem ali em relação ao Fenômeno. E o impacto inicial do Vitor Roque no Atlético transforma ele ali num case incrível. E mostra o mercado que o Atlético pode continuar agredindo e buscando jogadores diferentes. que é o mercado de jogadores de 17, 16 anos, que, por exemplo, o futebol europeu, ele já tá muito de olho. O futebol europeu, ele não vai mais no de 22, 23. Ele busca o jogador cada vez mais na origem, cada vez mais pra moldar esse jogador. E assim como na Europa, o Atlético tem metodologia, assim como na Europa o Atlético tem estrutura, assim como na Europa o Atlético tem um plano pra esse garoto se desenvolver no Clube Atlético Paranaense. E eu acho que o Vitor Roque, ele vem conseguindo se desenvolver. Desde que ele chegou, eu sinto o Vitor um jogador melhor. Eu sinto o Vitor um jogador que entende qual é a sua posição, ou pelo menos como o Filipão pretende utilizar ele. A gente não sabia muito qual era do Vitor Roque, se ele era um ponto direita, se ele era um centroavante, se ele era um ponto esquerdo. Hoje a gente tem uma resposta. Pelo menos a posição que o Filipão vai utilizar, o Vitor Roque, é como centroavante. Então, naturalmente, a concorrência do Vitor Roque é quem? É o Pablo. Pablo formado pelo Atlético, já foi um jogador que também já passou por outras posições. E essa concorrência hoje, muitos acham que ela não deveria acontecer. Eu já acho que faz mais sentido. Mas eu quero conversar sobre especificamente esse jogo contra os estudiantes. Porque qual é a base argumentativa para se ter o Pablo no time titular? É a capacidade dele disputar bolas longas contra a zaga adversária. E a zaga dos estudiantes, naturalmente, ela vai levar vantagem a grande maioria das vezes com o Pablo. Porque tendo o Pablo ali, você não vai ser provocado a jogar de maneira diferente. Tendo o Pablo ali, você vai ver o Bento quebrando todas as bolas possíveis para frente. Vai ver o Bento quase que desperdiçando todas as bolas. Isso não é culpa do Pablo, isso não é culpa do Bento. Isso vem do modelo de jogo do Luiz Felipe Scolari, que ele não quer correr riscos na saída de bola. E assim, eu acredito nele. Eu estou fechado com o Filipão. Bom, a gente já fez um vídeo ontem falando sobre isso. Mas, quando a bola chega no ataque, o Pablo já teve uma fase melhor na temporada. O Pablo já teve uma fase melhor na hora de atacar o gol. Era um Pablo ali que, em algum intervalo dentro daqueles 14 jogos, que a gente passa de maneira invicta, era Pablo e Terence mais 9. Só que as coisas mudaram. E assim, ter um cara fisicamente longe do seu ideal, e eu sinto que o Pablo, ele não está perto daquele cara de ruptura, aquele cara que disputa, que pressiona, que ganha muitas bolas aéreas, eu acho que é um risco muito grande para esse jogo contra estudiantes. Por isso que eu penso, o Vitor Roque é o nome mais indicado. E eu entraria com o Vitor Roque na Argentina. Depois de pensar muito, tá? Não é uma decisão também tão fácil, não. Depois de pensar muito, porque você está botando o garoto de 17 anos num jogo importantíssimo. Num jogo gigante. Mas aí também vem a mentalidade e a personalidade desse garoto. Que na sua estreia da Libertadores, fez gol. Que na sua primeira temporada de um nível de exigência maior, vem sendo fundamental em jogos grandes. Eu estava lá no Allianz Parque quando o Vitor Roque botou no bolso o Palmeiras. Botou no bolso. Agora a gente acabou de ver contra o Atlético Mineiro mais uma grande atuação. Contra Corinthians, foi muito bem. Contra Santos, foi muito bem. Impactou diretamente o time impactou diretamente o desempenho da equipe. E ele pode entregar isso novamente contra a equipe dos estudiantes. A questão não é a qualidade do Vitor Roque. Se a bola chega no Vitor Roque, pra ele ter esse confronto contra o zagueiro, eu fico zero preocupado. Porque eu sei que ele vai encontrar soluções. Ele é o moleque da mudança de direção. Ele é o moleque do drible. Vai conseguir limpar o marcador fácil. Da mesma maneira que ele fez com o marcador no gol contra o Galo. não vai conseguir se posicionar pra estar numa zona de finalização. E finaliza maravilhosamente bem. É um cara que aguenta o tranco quando esse tranco vem por baixo. Ele só não pode ficar recebendo bola contra zagueiros de 1,90m. Então, o Vitor Roque, ele provoca o Atlético a ter uma saída mais por baixo. Ele provoca o Atlético a encarar a pressão. Ele provoca o Atlético a encontrar esse cara que é um diferencial de uma maneira que seja propícia pra ele. De um contexto que seja propício pra ele. Não adianta a gente mandar essa bola pro Vitor Roque de qualquer jeito. Porque aí sim, ele não vai ter muito o que fazer. E quando você pensa num jogo em transição, um jogo onde você baixa as linhas e tenta sair em velocidade, você não vai ficar tentando chutão. Você pode, em alguns momentos, tentar essa bola mais longa. Mas você vai sair por baixo porque não faz nem sentido você recuperar a bola e dar um chutão. Isso é no momento que você estiver sufocado. Mas se a gente tiver contra-ataque, se a gente tiver escape, como teve contra o Galo, e muito desse escape partiu das condições e dos passes em profundidade do Alex Santana, por isso que ele foi também. Então é exaltado. Ou das corridas do Canóbio, ou das corridas do Coelho, do Vitinho, dos laterais ultrapassando. aí eu acho que essa bola vai chegar no Rock. Porque não adianta você imaginar um contra-ataque saindo na base do chutão. Até existem, mas são menores os números. São jogadores tentando evoluir ali em bloco juntos. em toques curtos. Tentando chegar na área adversária. E nesse jogo curto, é que o Rock, ele se sobressai. É que o Rock, ele se sente no contexto mais favorável a ele. Eu lembro, por exemplo, aquela toque de passes contra o Palmeiras. Vocês lembram? Tá, 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 tá. Chegou lá na cara do gol. E o Everton acaba pegando a bola. A bola se aprescanteia, enfim. Porque, assim, se a gente manter esse modelo de jogo de só sair a partir da bola longa, eu acho que o Rock, ele pode conseguir uma solução ou outra. Como sofreu o pênalti contra o São Paulo. Como deu uma finalização perigosa contra o Libertar. Mas, por que não potencializar um garoto que a gente sabe que vai entregar algo diferente? E no momento que a gente vai precisar que as individualidades apareçam. A gente não tá em qualquer momento da competição. Assim como é na Liga dos Campeões, assim como é em qualquer campeonato de mata-mata do mundo, conforme as fases vão passando, o equilíbrio, ele vai acontecendo de maneira mais natural. E o Vitor Rock, ele é um fator desequilibrante. Ainda mais num atlético, que se a gente pensar o time titular, não é um atlético que tem vários jogadores acostumados a decidir. Você tem o Terence muito bem nisso, mas o Coelho ainda não é esse cara, o Canobi vem até indo bem nesse quesito, mas também não é esse cara, o Pablo não é esse cara. Então você ter o Vitor Rock é também mais uma possibilidade de você tirar um Coelho da cartola. É mais uma possibilidade de você buscar numa jogada ali que nenhum defensor dos caras espera. Porque senão fica todo mundo muito controladinho. Deixa os caras numa zona de conforto muito grande. O Vitor Rock, por todas as características que ele traz, explosão, posicionamento, finalização, mudança de direção, drible, coragem. Eu acho que ele tira do conforto qualquer, Zagueiro. Imagina o Roguel, com 1,90m, num drible do Vitor Rock. Imagina o Lolo, que já é um cara experiente, num drible do Vitor Rock. Então assim, acho que o modelo de jogo que a partida ela pede é um modelo que vai fazer com que o Atlético jogue parecido como foi contra Palmeiras, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi em outros momentos que o Vitor Rock brilhou. Em um jogo por baixo, em um jogo de mais força e capacidade de decidir rápido do que um jogo que você vai ficar tendo aquele jogo posicional, que eu acho que o Pablo ele vai muito bem nisso. Em um jogo que vai pedir individualidade. Então assim, o resumo acho que é bem claro. Por que utilizar o Vitor Rock? Agora vamos ver o que o Filipão vai fazer. Mas eu, Thiago, entraria com o Vitor Rock de estolar contra o Estudiantes, que vai ser um jogo nervoso, 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 nervoso pra caceta.